Papá, olha o Paulão aí agarrado, olha o primeiro do dia, mostra o troféu, mostra o troféu garoto É, tá desgando que dá pra não voltar, viu? Dá pra não voltar, pateu Não volta não que tá preso ainda Tá claro, vem rapaz, olha o troféu, é O menino tá demais hoje, viu com a varinha dele, viu? A terra cor de rosa batendo certo aí, ó Olha lá, Maxigig, Maxigig Aqui ó, ó a vara, ó a vara, a vara que é o melhor armengue, quando ele tá com fome, meu irmão, vai de qualquer forma Aqui ó, pega o menino rapaz, é o menino ou a menina? É o menino ou a menina, falou aí ó Aí ó Aí, mais um pra conta Um pedaço de vara de pesca de praia De praia, de pesca costeira Aí, enrolado aqui um armengue no molinete E aí o troféu sai Aí o xarelzão aí, ó Ô moleque Aí ó Ha, ha, ha